O elefante não passa despercebido Em bebê já é gigante e divertido Anda devagar, sempre em busca do melhor lugar Só quer brincar e gosta muito de se sujar O elefante é importante, sabe tudo o que precisa saber O elefante é fascinante, gosto muito de te ver viver O elefante com orelhas de abano Sobre o dia cai o pano, sempre elegante Como as estrelas que há no que piscam para o distrair Se a noite é bela, nasce o som a sorrir O elefante é importante, sabe tudo o que precisa saber O elefante é fascinante, gosto muito de te ver viver O elefante é fascinante, gosto muito de te ver O elefante é fascinante, gosto muito de te ver